Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar srtanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. E ontem, talvez você saiba. Talvez não. Se você está na nossa lista de e-mail, você provavelmente recebeu um e-mail sobre o assunto. Mas ontem foi meu aniversário. Yey! E eu adoro aniversário. E eu queria falar um pouquinho para você hoje sobre recomeços. É um tópico que é útil tanto para o aniversário, quanto para o começo de ano, quanto para a segunda-feira, quanto para várias datas que as pessoas costumam definir como recomeço. Por quê? Porque o recomeço é uma coisa altamente individual. Por exemplo, para mim, a sensação que eu tenho é que um dia novo começa quando eu acordo. E não quando vira meia-noite. Quando vira meia-noite, apesar de ter tecnicamente mudado de um dia para o outro, do dia 7 para o dia 8, por exemplo, não começou o dia 8 para mim na prática. Ele tem a impressão que ele acaba quando eu vou dormir e que ele começa quando eu acordo. E assim como o ano novo, apesar de mudar de 2019 para 2020, dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, para mim o ano novo pessoal que eu sinto é no meu aniversário, que é dia 7 de janeiro. Uma semana depois. Então, é interessante a gente pensar nesses momentos de recomeço, porque são, obviamente, coisas que as pessoas usam para sincronizar o tempo entre elas, né? Todo mundo costuma trabalhar de segunda a sexta e descansar no sábado e domingo. Muita gente começa a dieta na segunda-feira, embora não tenha nada de errado em começar na quarta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. Com certeza, a gente observa esse tipo de padrão de comportamento no nosso site, de mais acessos nas segundas-feiras e mais acesso em janeiro do que em dezembro, por exemplo. Mas o interessante é pensar em como que isso pode ser pessoal para a gente, né? Assim como a minha jornada com alimentação low-carb, não começou, no meu ver, quando eu comecei a seguir uma dieta low-carb em si. Eu encaro o começo dela quando comecei a seguir a dieta slow-carb. Lá em 2013, que era uma dieta de um livro que eu comecei a ler, por indicação de um amigo, chamada 4 horas para o corpo, que é uma dieta que tem feijão, que ela não é baixa em carboidratos por nenhuma medida. Mas foi o que marcou o começo para mim, porque quebrou os dogmas que eu acreditava na época, né? Os dogmas como tem que comer a cada três horas, tem que passar fome o tempo todo, e esse tipo de coisa. Então, o que eu queria te convidar é para refletir um pouquinho hoje sobre quando é o seu começo. Quando que você começou lá atrás, se é que você começou. E quando que você vai começar, se ainda não começou, né? Quando que é o ponto de virada para você? O que que tem que acontecer para você se sentir inspirado para mudar seu estilo de vida de uma vez por todas? Porque o que eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo é patinarem, digamos assim, ao redor de um objetivo. Elas começam, mas não começam de verdade. Faz a low-carb dois dias e fura cinco, e por aí vai. Tenta fazer o jejum, mas não faz direito. A pessoa fala que, ah, eu saio da dieta de vez em quando, mas quando você vai ver, ela faz a dieta de segunda até quinta de tarde, e aí na quinta à noite tem um happy hour, e ela fura a dieta quinta, sexta, sábado e domingo, enfim. Até que alguma coisa acontece, até que ela percebe que está sofrendo e não está atingindo os objetivos, ou que ela tem um problema de saúde, né? Que eu espero que não aconteça com ninguém, mas acontece bastante, pelo que a gente vê nos e-mails. Ou quando ela atinge um peso muito significativo, por exemplo, muitas pessoas começam a dieta, porque elas vivem engordando devagar ao longo dos anos, mas quando atingem os cem quilos, né, os três dígitos, aí elas ficam motivadas a mudar. Então é isso que eu queria falar com você hoje, sobre os recomeços. E dar o ensejo de que a gente está em janeiro, né? Estamos na... acabou de passar a primeira semana do ano. Ainda é uma época de recomeço para muitas pessoas. Como eu falei para você, hoje é o recomeço do meu ano pessoal, né? Logo depois do meu aniversário. Mas ainda assim, em janeiro e o começo do ano é o recomeço de muitas pessoas para metas, para pensar em cuidar melhor dos relacionamentos delas, das finanças pessoais, do conhecimento, né? Das leituras, enfim. As pessoas traçam todo tipo de metas de saúde, especialmente também. Seja emagrecer, seja correr uma prova de 10 quilômetros até o final do ano, seja levantar peso, seja começar uma atividade física, seja voltar para aquela atividade física que você gostava muito e que acabou parando. Enfim, tem todo tipo de meta que pode ser feito, né? Se levar das dívidas, todo tipo de meta mesmo. E eu queria convidar você para pensar um pouquinho hoje sobre as suas metas para esse ano. E é claro que é ideal você não fazer logo 30, 40, 50 metas diferentes ao mesmo tempo. A gente falou disso num e-mail que eu compartilhei um pouco aqui atrás, aqui no Telegram. Se você não sabe, nesse aplicativo você pode subir, rolar a tela, para ver todo o conteúdo que a gente já postou. Então é bem legal que você tenha acesso ao nosso acervo aqui de coisas que já foram enviadas. Então é ideal você não fazer várias e várias metas ao mesmo tempo, porque a chance de você não conseguir nenhuma é muito maior do que você fizer só uma ou duas e focar nelas mesmo, mas é convite para você pensar sobre o seu recomeço. Você está realmente comprometido? O que vai acontecer com você ao longo desse ano que vai te permitir mudar? Por que esse recomeço vai ser diferente? Então é interessante você perguntar isso e focar em qual pode ser o caminho para o seu recomeço ser realmente diferente. Aproveitando o Enseja, hoje justamente a gente sabe que muitas pessoas querem seguir a dieta cetogênica, que ela traz resultados assustadoramente bons para vários e vários clientes e alunos nossos. E justamente por isso, hoje, ao final do dia, nessa quarta-feira, vai sair um vídeo chamado Dieta Cetogênica, o que é e como fazer. Que ele explica o básico para quem está perdido, para poder começar, e também aponta aí alguns outros recursos que você pode seguir para fazer a dieta cetogênica da maneira correta. Então, mais tarde, a gente vai postar o link aqui no Telegram desse vídeo. Por enquanto, vou deixar o link aqui para o nosso podcast 001, que eu e o Rony contamos um pouco da nossa história e como que foi o nosso recomeço, né? Tanto essa minha jornada de perda de peso, quanto o nosso começo do site. Se você não conhece a nossa história direito, acho que pode ser uma leitura ou áudio inspirador. Acho que pode te ajudar a clarificar um pouco de por que a gente faz o que a gente faz, tá bem? De toda forma, espero que esse recomeço, esse ano de 2020, seja excelente para você e que você possa ter muito sucesso nas metas que você definir para você mesmo. Na parte da saúde, da alimentação e muito mais, a gente está aqui para te ajudar como a gente puder. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.